Salve, salve, galerinha do canal, Matheus Palinha, estou na área mais uma vez. Hoje eu estou aqui para gravar um drible para vocês, cara. Um drible muito bacana, um elástico chopp. A galera pediu nos comentários aí, vou gravar para vocês hoje, beleza? Antes da gente começar o passo a passo, queria pedir vocês para se inscrever no canal, deixar o like pesadão, ativar o sininho, tá bom? E me seguir nas minhas redes sociais, beleza? E galera, hoje eu vou colocar uma guinheta nova aí, que meu amigo Mika produziu, cara. O top demais da TV Goleragem. O cara é fera também, amigão meu. O canal dele também é sobre futebol, tá? Então eu vou deixar aqui também o link do canal dele, que vocês poderiam acessar. Eu vou deixar também o Instagram dele aqui. Acessa lá, se inscreve no canal dele. Pode ir lá e se inscrever por minha conta. O canal dele é top, bacana demais, vocês vão gostar, beleza? Bora para o vídeo. Galera, vamos lá para o passo a passo. Então seria o seguinte, seria dois passos no caso, tá bom? Então, quando você faz a segunda parte do elástico, você conseguiria também, junta o salto da perna, entendeu? Então aqui, ó. Quando você faz um, dois, a outra perna, você já joga ela. Então você tem um salto. Você faz um, dois. Tem que dar um saltinho. Na hora que você empurrar para fora, empurra para fora, você dá o salto para jogar para dentro. Ó, um, dois. Entendeu? Tocou com o lado de fora. Vai tocar com o lado de dentro, você salta para tocar. Um, dois. Seria só isso. Um, dois. Certo, ó. Faz um, dois. Um, dois. Certo, ó. Um, dois. Vou fazer um movimento para vocês entenderem, ó. Boa foi. Chegou aqui, fez o elástico, passou e vai embora. Beleza? Isso aí. Vou fazer um lance aqui para vocês verem, beleza? Vamos lá. Beleza? 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 E aí galera, bons treinos para vocês aí, bora, é nóis, fui! E aí